E os moradores desse condomínio aqui na Rua Santana não aguentam mais reclamar. Visivelmente o terreno é feio, há muito lixo, muito entulho aqui na localidade, há mato, há bicho. Alguns moradores me relatavam, alguns moradores me relatavam que sai muito escorpião daqui, muita caranguejeira. Então é um perigo iminente, não só visivelmente, mas é um perigo que está causando prejuízos e muita preocupação para a população dessa localidade, aqui na Rua Santana, no bairro de Santo Antônio, aqui em Patos. O que a gente encontra aqui é muita sujeira, muito mato, entulho, e aí cercaram isso aqui até para colocar animais. Tem material de construção, tem muito lixo, a gente observa que tem até vasilhame ali, as chuvas que estão prestes a chegar, pode acumular água e pode aí causar, virar um reservatório para o mosquito da dengue. Então isso aqui já foi denunciado nas rádios, através dos moradores da localidade, aqui da Rua Santana, mas nada foi feito. Há também informação de que as pessoas trazem os lixos para cá e acabam depositando, que seria aí esses restos de árvores, essas árvores cortadas. E aí, mais uma vez, material de construção por todo o terreno, animais ali amarrados no terreno, que a gente não tem informação de quem pertence, mas já se sabe que é uma propriedade particular, mas infelizmente nada foi feito até agora. Tem muito mato, mais rejeitos de construção que são depositados aqui, e aí acaba interferindo na via. A Secretaria de Meio Ambiente já nos informava que foi passado, foi feito um serviço aqui para limpar o calçamento. Realmente o calçamento está sem material, mas logo na via pública, na calçada, a gente observa que tem material, tem os lixos que estão atrapalhando as vias. Então tem que procurar solucionar isso aqui. E aí a gente vê agora um catador de material reciclável aproveitando esses materiais que acabam sendo depositados aqui. Ele deve fazer essa coleta e logo em seguida levar para que seja reaproveitado ou vendido esse material. Mas não se tem informação se esse seria o caso. O caso em questão seria esse, solucionar esse problema que vem preocupando os moradores da Rua Santana, aqui no bairro de Santo Antônio. Outra questão que a Secretaria nos relatava em relação ao lixo que os próprios moradores acabam depositando aqui no terreno baldio. Já que não tem informação sobre o proprietário, muita gente acaba jogando lixo aqui na localidade, prejudicando cada vez mais isso aqui. Obrigado. 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 Obrigado.